Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, mas o vídeo de hoje não é tão legal, né? Mas enfim, gente, nem vou fazer corte, nem nada, só vou explicar porque eu não tô aparecendo no canal, não postei vídeo essa semana ainda, porque normalmente eu posto três vídeos na semana. Não sei se o áudio vai ficar bom aí pra vocês, né, porque eu tô com máscara. Mas enfim, gente, eu não tô gravando essa semana pra vocês ainda, porque, gente, sexta-feira, sexta não, de quinta pra sexta a netinha apareceu meio, chegou do trabalho meio esfriado e tal. Não esfriado, com dor de cabeça, né? E aí depois, na sexta-feira, ele já tava meio aparecendo que tava resfriado. Só que o netinho, gente, ele já tomou a vacina da Covid. O único que não tomou a vacina da Covid foi eu. Mas por enrolação mesmo, gente, vou falar que é a realidade, né? Mas por enrolação que eu ficava enrolando. Minha mãe me ligava todo dia pra mim, vai tomar a vacina, vai tomar a vacina. Eu fiquei enrolando. Mas enfim, quem tomou a vacina também tem risco de pegar. O netinho já tomou a vacina, mas pegou. Porém, pega fraquinho, né? Mas também pode, assim, passar pra outras pessoas. E, gente, quando foi no domingo... É, quando foi no domingo, o netinho tava em casa. Sábado e domingo o netinho tava em casa, né? Porque sábado o netinho sai do trabalho meio-dia. Uma hora, por aí. E aí, no domingo, ele tava em casa, já tava... E ainda tava parecendo que tava meio esfriado. Só que, assim, desde sexta-feira, ele começou, eu falei pra ele usar máscara e tudo mais. E Sibélio tava aqui em casa, né? Mas, assim, quando foi na segunda-feira, eu falei pra ele fazer o teste, né? Porque no domingo, era domingo a sábado, gente. Ele já tinha ido no posto. Só que no posto, gente, é uma enrolação. E pra fazer o teste, seria só dia 24. Acho que quatro dias depois. E aí, ele foi no Tasa à noite. Tomou soro na veia. Porque ele não tava se sentindo muito bem, né? Tava com as vistas doendo. E aí, gente, quando foi na segunda-feira, eu falei... Ah, Netinho, faz o teste. Vai lá na farmácia e faz o teste. Ele foi na farmácia, fez o teste. E deu positivo que ele tava com Covid-19. E aí, gente, nisso que ele já tava com Covid-19 e tudo mais... A gente já tava andando de mágica em casa e tudo mais. Mas mesmo assim, tem risco, né? E aí, eu já tinha mandado o Sibeli pra minha mãe. Assim, ele descobriu que tava com Covid. No mesmo dia, eu já mandei o Sibeli pra minha mãe, entendeu? O Sibeli não está aqui em casa. Está lá na minha mãe. Desde ontem. Tô gravando esse vídeo na quarta. Desde ontem? É, desde ontem ela tá na minha mãe. É, gente, eu não vou fazer edição nesse vídeo, mas eu não tô lembrada. Porque é muita informação. Mas ela foi ontem pra minha mãe. Ontem foi terça? É. Não, então o Netinho descobriu que tava com Covid foi ontem. Não foi segunda, foi ontem. Tá? Na segunda ele foi trabalhar. Ele foi pro trabalho. E chegou e tudo mais. Já tava meio com a vista doendo. Aí, na terça-feira, né? Que foi ontem. Ele fez o teste. Ele ficou em casa, porque ele já tava com a vista doendo. Então, ele fez o teste e deu positivo. Tá? Então, gente, eu não tô gravando pro canal e tudo mais. Porque tá um pouco complicado aqui, né? Eu toda hora tô passando álcool nas coisas. Ando passando álcool na mão. Eu tô dormindo no quarto, né? A gente tá dormindo na sala. Mas, assim, ele já tá dormindo na sala desde domingo. Desde domingo. Porque eu já tava meio assim, achando que era. Mas como ele tomou a vacina, eu fiquei meio assim, entendeu? Mas, é... Ele tá com esse negócio, né? Covid-19. E eu, gente, eu não sei ainda se eu tô. Mas eu vou fazer o teste amanhã. Né? Que eu já marquei. Já agendei no caso. E aí, eu vou fazer amanhã. Não sei se eu estou. Mas, assim... Não sei se é coisa da minha cabeça. Eu tô sentindo meu corpo um pouco dolorido. Tipo, quando vai pegar dengue, pega dengue, essas coisas assim. E o corpo fica doendo, né? Então... Mas, assim, não doendo, doendo sem parar. Dói um pouquinho, tipo assim, nos dedos. Aí, depois, para. Entendeu? E não tô sentindo mais nada. Não tô sentindo dor de cabeça. E só espirrei duas vezes ontem. Ontem? Foi ontem, ontem de ontem, gente. Foi segunda ou terça. Espirrei duas vezes. Então, eu não sei se eu estou, assim... Talvez pode ser coisa da minha cabeça psicológica, né? Que eu fiquei bem abalada. Mas, depois, eu fiquei mais de boa. Porque minha cunhada já teve, né? Com a família dela. E, tipo assim, tratou em casa. Comeu yame. Comeu legumes, né? Tomou bastante suco de limão com... Limão, laranja, beterraba. Então, assim, eles se curaram, né? Ficaram 15 dias em casa. Pegou lá o marido dela. E as crianças, mas aí se curaram, já estão bem. Então, eu fiquei bem abalada. Eu nem sabia, né? A gente me falou. Eu sabia que eu estava doente. Mas, assim, eu não sabia que era isso. Mas isso já tem um tempinho. E aí, isso que me confortou mais. Eles pegaram e tudo mais. Mas, é... Se curaram, né? Mas ela não mora aqui, não. Ela mora bem longe. Ela mora lá em Mauá. Então, isso me confortou mais, né? Porque eu já estava meio desesperada, né? Porque vocês sabem que já morreu muita gente com negócio de Covid. E a minha preocupação era sebele e tudo mais. Eu também, né? Porque, gente, eu não tomei vacina. Então, querendo ou não, nele... Nele deve pegar mais fraco do que em mim, entendeu? Porque eu não tomei a vacina. Mas, assim, eu não sei. Eu não sei se eu estou. Amanhã eu vou fazer o teste. Posso postar outro vídeo aqui pra vocês Pra confirmar se eu estou ou não. Tá? Mas... Eu não sei, gente. Minha cabeça, meu pensamento, assim, Acha que eu estou, entendeu? Então, sebele, não está aqui. A gente está comendo legume, está almoçando. Está chupando bastante laranja. Também já estamos tomando os medicamentos. Entendeu? Porque o doutor passou os medicamentos pro netinho. Mas falou que eu podia também tomar. Que era vitamina C. Alguma coisa assim, gente. Tem um outro remédio lá que era... Era comprimido único, né? Tipo assim, eu tomei dois, né? Quem tomou dois? Então, a gente já está se cuidando, tá? Então, só foi esse mesmo vídeo pra explicar a vocês. Porque eu não estou postando vídeo. Na segunda-feira mesmo, eu estava fazendo o vídeo da cozinha. Quem me segue lá no Instagram Sabe? Que eu estava fazendo uma parte do vídeo da cozinha. E na terça eu ia acabar, ia pintar e tudo mais. Mas aí aconteceu isso. Foi na terça-feira que o netinho descobriu, né? Que estava com Covid. E aí eu acabei parando de gravar e tudo mais. Entendeu? Então, foi isso. Mas a gente, assim, vai voltar a gravar. Eu só não sei se essa semana ainda vai ter mais vídeo. Talvez quando a gente estiver se sentindo melhor, né? Tinha se sentindo melhor, se sentindo melhor. A gente retorne lá pra cozinha pra poder pintar, tá? Pra poder... Mas, assim, só vai dar pra chamar alguém pra montar móvel, essas coisas. Só quando passar esses 15 dias. Então, gente, deve ficar uns dias sem vídeo. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu vou vendo, tá bom? Só vim aqui informar vocês. Porque eu não estou postando vídeo. Porque eu prometi vocês que ia postar vídeo pintando ali a cozinha, né? Montando armário e tudo mais. Mas, gente, só daqui a 15 dias que vai ter, assim, como a gente fazer alguma coisa, né? Eu dependo do montador pra poder montar. E eu não vou chamar ninguém, né? A gente tendo essas coisas aqui. Então, é só pra poder dar uma explicação a vocês, tá bom? Eu acho que é basicamente isso. Eu tô me sentindo um pouco fraca. Não sei. Pode ser psicológico também. Porque eu fiquei bastante abalada, pensando muito. Essa noite mesmo, assim, de ontem pra hoje. Eu não consegui dormir pensando, né? Pensando. Só ficava deitada com os olhos fechados. Mas não dormia de fato, entendeu? Ficava pensando, pensando, pensando. E, gente, torcem aí por mim. Pra poder dar negativo, né? Mesmo assim, eu por dentro achando que vai dar positivo. E é isso, gente. Basicamente isso, tá bom? A Sibeli tá com a minha mãe. Ela é com fralda, roupa, as coisas dela. Tá tudo lá. Até passar isso daí, né? Porque é difícil, né? Bem que falam que com criança, né? Pega bem mais fraco. Pelo que eu pesquisei na internet e tudo mais. Pega bem mais fraco do que os adultos. Mas, assim, eu tava com bastante medo, né? Porque eu não tomei a vacina. Mas vamos ver, né? Depois eu vou informando vocês. Posso informar também lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram que eu vou estar passando aqui. Eu nem tô aparecendo lá no Instagram, gente. Porque fiquei meio abalada. Também não tô muito animada por conta disso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Espero que meu engajamento não caia. Porque vocês já estão acostumados, né? De eu postar no vídeo frequentemente, frequentemente. Então, ficar um tempo sem postar vídeo. Pra depois postar um vídeo. Com certeza o engajamento cai. Então, mandem energias positivas aí. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta qualquer coisa aí pra poder também tá ajudando, tá bom? No engajamento. E espero que... Não sei se a semana vai ter vídeo, como eu disse. Mas espero que quando eu voltar a postar, né? Vocês estejam aqui comigo assistindo. Pra poder... O YouTube entrega meus vídeos pra mais pessoas, tá bom? Eu não tô com o papel do exame aqui, né? Porque tá com o Netinho. Eu não quero ficar tendo muito contato, entendeu? Mas o Netinho postou um vídeo também no canal dele. Explicando. Mostrou o remédio lá. Mostrou também o papel. Eu vou deixar a foto aqui que deu positivo. E amanhã, gente. Amanhã. Eu tô até com álcool aqui. Amanhã, quando eu fizer o teste e ver se deu positivo ou negativo, eu venho aqui, faço um vídeo, posto aqui. Ou aviso lá no Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Não sei quando eu vou voltar. E tchau, tchau, gente.